Bom dia, meu rio de janeiro! É uma satisfação retornar a esse estado que me acolheu nos idos de 1974. Hoje temos um evento especial. Como eu tenho feito em alguns municípios pelo Brasil. Anunciando pré-candidatura. Dando apoio também a candidatos a vereador. Quando eu cheguei na política, nas eleições de 88, algo nos fez agir de maneira diferente. Até as eleições de 2018, era muito comum se falar que todos os políticos eram iguais. Com as eleições de 2018, nós fomos tomando ciência que, na verdade, não é bem assim. Todos nós sabemos, e a vida nos mostra, que as decisões erradas têm preço. Ninguém esperava, nem a mídia que está no fundo aí, a eleição de 2018 de um deputado do baixo grano. Está saindo o áudio aí, gente, comenta aí. De um deputado que era tido apenas como... Que criava casa dentro da cama. Como é que está o áudio? Que não tinha um partido ao seu lado. Nem partido tinha. Mas, algo aconteceu. Em 2014, eu falei que seria presidente da república, e tenho isso, no YouTube. Como é que está o áudio, gente? Como é que está o áudio, gente? Uma declaração, frente a aproximadamente 400 pessoas. Andei pelo Brasil, sozinho. Como é que está o áudio? Muita gente achava que eu estava devagando. Chegou 2018, meia dúzia de setembro. O ex-miliano da Upsol tentou me assassinar. Obrigado pelo apoio. Graças a Deus, sobrevivemos. Grêmio da Lei Sonhos. E chegou o dia 1º de janeiro. Aí, a grande diferença. E vocês sempre dizem. Quando o elemento acume, ele muda. Eu não mudei. Eu busquei me cercar das melhores pessoas para administrar o nosso país. Ali criou a formação de novas lideranças. Um nome bastante conhecido. E agora, como é que está o áudio? Temos hoje, governando São Paulo, um colega meu, que não conhecia o Estado. Um colega meu, que era carioca, que era torcedor do Flamengo. Mas, pelo aquilo que ele aprendeu, com a política e meu governo, com a liberdade que eu dei para ele, e com a sua responsabilidade, ele chegou ao governo de São Paulo. E hoje é uma pessoa que é respeitada e admirada por quase todos os paulistas. porque ele também buscou fazer um secretariado parecido conosco. Estamos aqui na frente, delegado da Polícia Federal. Como eu sou o capitão do Exército Brasileiro. E esse delegado teve a coragem de aceitar disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. sempre disse, ninguém ao chegar à Prefeitura, ou ao governo do Estado, ou à presidência, devem comemorar. O que eu fiz quando fui eleito, dobrei meus joelhos e pedi a Deus que me ajudasse a conduzir essa nação de 210 milhões de pessoas. os interesses são os mais variados possíveis. O sistema é forte. O sistema quer comandar, quer ter acesso ao orçamento, quer decidir, mas não quer se expor. Brasília foi assim. Uma capital como essa não vai ser diferente. E aqui vocês sabem, entra e sai Prefeito, pouca coisa a se alterar. Porque eu interesse os outros na escola do secretariado se faz presente. O Ramagem trabalhou comigo. Fez um excelente trabalho. Começou lá na transição depois do segundo turno de 2018. Deixou sua marca. E, obviamente, quando se lança pré-candidato, o mundo cai na cabeça dele. Como vem caindo ainda na minha cabeça. Porque eu sou um paralelepípedo no sapato da esquerda. A Venezuela torna seus opositores inelegíveis. A Nicarágua prende os opositores. No Brasil, me tornaram inelegível por quê? Primeiro, porque eu me reuni com embaixadores. que é competência privativa do presidente da República, tal gesto. Eu não me reuni com traficantes de uma comunidade por aí. A segunda inelegibilidade, porque no palanque, no 7 de setembro, tinha ao meu lado o empresário. O homem que paga alguns bilhões por ano de imposto. Queria que eu contasse de no lado quem? A dama do tráfico? O que que eu acredito? Pelo que conheço do Ramalho? Pela sua Polícia Federal. Sendo essa a missão maior, porque todos nós temos o destino de uma missão na terra, ele fará algo parecido do que nós fizemos em Brasil. terá coragem de botar um secretariado que funcione não para grupos políticos, entre outros, mas que funcione para atender os interesses do município. É uma cidade fantástica! Outrola! Outrola! A princesinha! Outrola! É uma cidade maravilhosa! Não é competência dele para ele tratar da segurança pública. Mas ele tem uma guarda municipal ao seu lado. Ele tem e terá como aliado um governador que sabe da dificuldade de botar o rio nos trilhos, mas vem fazendo o possível. Assim como no meu governo, aqui tem interferência de outro poder. E ele vem fazendo o possível. E também, aí sempre que acontece comigo, com ramagem, sofre pressões, sofre perseguições. Mas nós, cidadãos do bem, somos a maioria. Nós somos aquela parte que mais trabalha em relação à esquerda. Nós somos aquela parte que a grande maioria é cristão, mas respeita outras religiões ou quem não tem religião. Quando nós não queremos uma coisa, nós não vamos pra lá. Não tentamos impedir que outros tenham essa coisa. nós temos princípios. E quando eu fui pro partido, partido liberal, do Valdemar da Costa Neto, eu conversei com ele. O que que eu queria? Porque outros partidos queriam que eu fosse pra lá também. E discutimos muito. Ele é um pouco mais velho do que eu. Um homem já sofrido. que hoje se orgulha ao entrar no avião e muitas pessoas vim tirar uma selfie com ele. No meu tempo lá atrás, vinte e poucos anos atrás, era comum o parlamentar quando entrar no avião retirar o seu broche de identificação. Hoje quem está do nosso lado tem orgulho de entrar no avião e dizer que é deputado federal ou senador. agora esse momento de satisfação de estar no meio do povo como ontem a convite do Altineu Cortes nós passamos por cinco municípios da região dos lagos. fomos muito bem recebidos. Não existe prazer maior do que esse para a política do que ser recebido pelo povo. É um sinal que o povo tem respeito para com você porque primeiro você passou a respeitar o povo. é sinal que eles têm algo que estão sentindo que está fluindo está escorregando pelos seus dedos. Eles estão sentindo que a liberdade está sendo ameaçada no Brasil. ele está sentindo que querem censurar o seu telefone celular. entre outras necessidades. Ele está vendo que querem liberar maconha. Só quem não conhece a aflição de uma mãe que tem um filho no mundo das drogas pode ser favorável a essa possibilidade. ele está vendo que há poucas semanas a ministra da saúde assinou uma portaria permitindo o aborto né Cristoneiro? até nove meses de gestação. Ele está vendo que em nosso governo as mortes por arma de fogo diminuíram quase 30% pelo trabalho de alguns secretários de estados secretários da segurança mas também pela forma como nós tratamos a todos. Estadão de bem tem um direito que se quiser com algumas condicionantes portar uma arma de fogo o atual governo acabou com isso. Aqui em Rio de Janeiro é uma cidade que tem a sua vocação turística. O que eu fiz lá atrás? junto com o meu secretário de turismo o Gilson lá de Pernambuco nós isentamos de visto canadenses, americanos, japonês e australianos teve um certo impulso no turismo no Rio e no Brasil o que que esse cara que está lá acabou de fazer? revogou tudo isso agora dia 10 de janeiro é uma pessoa que quer regulamentar tudo que é o povo escrava são os pés por isso a regulamentação dos aplicativos os motoboys os motoboys gastar o de Uber entre outros quanto eu fui presidente quando você vinha do exterior você tinha um limite para comprar no free shopping 500 dólares passei para 1.000 dólares tem muita gente humilde que viaja de avião com seus patrões ou com suas economias o que que esse fez agora? taxou o pessoal que faz uma comprinha lá fora é um governo que tem aumentado a carga tributária no meu governo por exemplo eu zerei os impostos federais e combustíveis a gasolina aqui no Rio ficou abaixo de 5 reais em São Paulo o álcool, a nitro ficou na casa eu estou em 50 também diminui os impostos de mais de 4 mil produtos os impostos deixe claro o IPI zerei muita coisa que importávamos também como equipamento para painéis solares entre outros eu fui o primeiro presidente do Brasil que reduziu a carga tributária e que mesmo assim passava a arrecadar mês a mês no município caso o raboagem chegue à prefeitura a gente espera que sim ele vai ter um cuidado nessas questões nos impostos municipais como o IPTU por quê? porque ele vai ter um secretarado para atendê-lo nós não concordamos que um elemento pode roubar um celular para tomar uma cervejinha é inacreditável que aquele cara lá faça como um ataque como estou vendo aqui algumas bandeiras como um ataque ao povo de Deus ao povo de Israel as escolhas decidem a nossa vida as escolhas em conjunto decidem o futuro de um município e eu tenho andado por todo o Brasil você quer saber se o município presta ou não? é simples procura saber na Câmara Municipal quantos vereadores do IPT ela tem quanto mais vereador do IPT pior é a cidade olha olha um exemplo assim o meu sogro é Cabra da Peste de Cateus lá do Ceará a minha esposa obviamente é filha dele tem sangue em suas veias de nordestino a minha filha Laura também por que que meu sogro saiu lá do nordeste e veio aqui mais para o sul do Brasil assim como milhares por que não dizer? milhões de nordestinos e ninguém quer sair da tua terra ninguém quer sair do Rio de Janeiro vocês querem ficar aqui a terra que nós tomamos agora os nossos irmãos do Orletico vêm pra cá porque lá não tem oportunidade porque lá o PT e seus puxadinhos governam há 20 anos devia ser melhor o local do Brasil pra se viver porque a esquerda o PT praga o que? paz, igualdade, fraternidade todo mundo comendo picanha mas a realidade não é essa só comem picanha e filha meão quem está no poder naquelas bandas agora é justo os nossos irmãos nordestinos migrarem pra cá migrarem pra São Paulo que é a cidade que tem mais nordestino do Brasil e votar na esquerda e votar no PT não encaixa esse raciocínio e outra coisa quando algo está dando errado você tem que mudar não pode ficar reclamando apenas e vamos ver o que acontece temos que identificar onde está o erro e mudar com tristeza eu vejo o meu município do Rio de Janeiro está nas mãos de uma pessoa que vive abraçado com o atual mandatário da nação uma pessoa que não tem qualquer compromisso com a família brasileira uma pessoa que defende ideologia de gênero e eu falo isso pouca gente sabe onde começou essa historinha de ideologia de gênero começou com o decreto do presidente Lula em 2009 chamado PNDH3 Plano Nacional de Direitos Humanos terceira versão lá começou a ideologia de gênero quem aqui porventura ou eu tem uma outra opção ninguém tem nada a ver com isso mas levar isso pra dentro da escola é um crime até porque uma criança de 6 anos de idade não tem consciência dessa carga em si todos nós olhamos pros nossos mestres e admiramos como se fosse a nossa segunda família e esse atual governo defende isso no PNDH3 decreto de 2009 esse cara que está aí não reconhece para vocês cidadãos humildes de bem o legítimo direito da defesa esse cara que está aí apoiou o MST no meu governo o MST não apareceu não apareceu esse cara que está aí entre outras coisas relativizou a propriedade privada na reforma tributária que ele aprovou a grande glória do PL que ele votou contra ele definiu algo sobre o direito de herança uma das suas ministras ou melhor a sua do planejamento diz que o percentual de herança esse 30% está muito bom 30% para o estado não tem como um país ir para frente dessa maneira indo para o encerramento lá para Brasília a grande maioria ou pelo menos uma parte considerável dessas pessoas tiveram sua primeira experiência com a política sendo vereadores eu me negi vereador no Rio de Janeiro em 1988 é muito importante vocês vêm escolhendo os seus candidatos a vereador ali é o início ali você começa a aprender o básico da política ali você pode se projetar para voos mais altos ali você começa a formar a forjar o caráter do político e quando se fala em eleições municipais vocês conhecem o candidato do seu bairro se ele presta ou não se ele vai para lá para ficar perturbando o prefeito ou vai para lá para ajudar o prefeito e as nossas escolhas o nosso futuro não podemos responsabilizar terceiros pelos nossos insucessos o dia de hoje é do garoto aqui do garoto Ramaljo sou bem mais velho do que ele e dizer Ramaljo se Deus quiser você chegando a sua família você tem que ficar preocupado com ela e dar devida atenção a ela nenhum de nós nós aqui homens podemos ter sucesso em algo se não tivermos uma excelente amizade companheira amiga ao nosso lado falar falaram agora há pouco que eu sou o ex mais amado do Brasil eu quero dizer também que nós tivemos há pouco a melhor primeira dama do Brasil temos esperança em continuarmos na política e chefe e chefe e chefe e chefe e chefe nós queremos continuar na política que ninguém fora do povo decida quem vai ser candidato ou não a candidatura é sagrada a não ser para aquele com uma condenação penal em segunda instância como diz a lei da ficha ruta mas eu tenho uma coisa que vocês sabem além de lá de São Paulo nós formamos lideranças pelo Brasil o meu secretário da pesca é senador um outro secretário meu é senador pelo Rancado Norte o Marinho outros que tiveram ao nosso lado mas de forma indireta também chegaram a posições privilegiadas no Brasil e eu digo a vocês eu tenho aqui alguns parlamentares e temos um governador nós somos privilegiados que nós recebemos a procuração de vocês para decidir o futuro do nosso município do nosso estado e do nosso Brasil eu ainda continuo depois desse garoto que fez a oração aqui agora acredito em Deus acredito em Deus e respeito quem tem a outra religião ou não tenha nenhuma eu todos os dias quando acordo dobro meus joelhos rezo o Pai Nosso e peço a Deus que vocês brasileiros não experimentem as dores do comunismo não experimentem as dores que os nossos irmãos aqui mais ao Norte a Venezuela sofre o país mais rico do mundo em petróleo mas cujo povo vive numa miséria semelhante ao também nossos irmãos do Haiti eu peço a todos vocês que reflitam que pussem conhecimento pra quem acredita se tem problemas vai na Bíblia lá a nossa caixinha de ferramentas duvido que lá você não encontre algo que lhe dê conforto lhe dê forças para prosseguir acreditando e fazendo a sua parte pelo futuro do Brasil quem salva o Brasil é o nosso Senhor Jesus Cristo e está lá na Bíblia que você deve fazer todo o possível tudo que estiver no seu alcance e quando isso não for mais possível nem você entrega nas mãos de Deus eu cumprimento o Ramagem e a sua esposa por terem aceitado essa pré-candidatura você vai ter momentos em chegando de falar meu Deus o que que eu fiz pra merecer isso porque pra quem tem vergonha pra quem é honesto pra quem realmente quer servir o seu país não é fácil você ter um pego no executivo no Brasil tá aí do lado aquela turma enorme que quer tirar você de lá porque os seus interesses os seus interesses não continuam mais sendo atendidos o que eu tenho a dizer a vocês no fundo do coração eu gosto de estar no meio do povo levei a facada porque estava no meio do povo vou continuar no meio de vocês onde 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 quer que eu esteja eu estarei ao lado de vocês vocês nos dão o norte vocês nos dizem pra onde devemos ir e pode ter certeza a grande maioria a quase totalidade dos políticos que fizemos nos últimos tempos tem um sentimento semelhante ao nosso não sou o salvador da pátria apesar do meu nome é uma coincidência apenas do destino porque minha mãe era muito católica quem estava no Brasil a nossa vez vamos fazer a nossa parte não faltarão pessoas pra te perseguir pra tentar te derrotar pra te acusar das coisas mais absurdas até de molestar uma baleia no litoral do Brasil do Brasil poderia estar muito bem em outro país preferir voltar pra cá com os todos riscos que ainda corram não tenho medo de qualquer julgamento dentro dos juízes se quiserem a vocês todos meu muito obrigado pela oportunidade está aqui a missão pra vocês conversar com parentes, amigos os vizinhos e aqueles no trabalho para que possamos mudar o destino da nossa cidade maravilhosa chamada Rio de Janeiro muito obrigado a todos vocês Brasil acima de tudo 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 Brasil acima de tudo